O 12º encontro de coordenadores e assessores diocesanos da PASCOM foi no Centro Arquidiocesano de Pastoral, em Cascavel. Reuniu profissionais da Pastoral de Comunicação de 18 dioceses do Estado. Durante dois dias, a capacitação é envolvendo quatro eixos da comunicação, espiritualidade, formação, articulação e produção. Entre os mediadores, Dom Mário Spach, Bispo Referencial para a Comunicação no Paraná, que reafirmou a importância da pastoral no trabalho de evangelização. A evangelização não é uma importante missão da igreja, é a única. É a única. E por isso, toda pastoral da comunicação serve a pastoral da comunicação, quer dizer, comunica a igreja, leva a igreja para ela mesma, leva a igreja para a sociedade. Sempre nesta ótica da evangelização.